Bem-vindo ao segundo Começando Bem em Dragon Age Inquisition. Pra quem não viu o primeiro, link na descrição e bora lá. Agora que você sabe o básico do básico do jogo, tá começando a explorar, se familiarizar com os esquemas, é provável que você já tenha topado com uns objetos estranhos, tipo um Ocularum ou um Astrarium, pera o quê? Relaxa. E é provável também que, com o tamanho de certos mapas, uma montaria seria mais do que conveniente. Pois é, esse vídeo é pra passar o resto das dicas relacionadas a coletáveis e exploração. Então relaxa, vamos por partes. Ao ter acesso a Hinterlands, o primeiro mapa, uma quest já vai estar aberta desde o início, sobre o tão chamado Mestre dos Cavalos. Vai estar marcado lá no mapa, a fazenda dele. Se você tentar chegar lá a nível baixo demais, é provável que vai dar um trabalhinho. Mas tá de boa, é só ignorar inimigos e ir correndo pra lá. E assim de chegar na fazenda, converse com o Mestre Danet, o negão manjador das paradas lá. Tu basicamente vai lá pra poder pedir que ele ceda alguns cavalos pra ajudar a Inquisição. Só que ele diz que a situação atual das estradas da região é impossível mandar se quer um jegue sem que roubem ele. Então só pra não dizer que ele não te ajudou, ele te dá um cavalo que vai estar do lado de fora da casa, tu já pode ir lá e pegar ele, que ele é seu. E antes de você ir embora, ele te diz que pra ajudar você mais que isso, você tinha que resolver alguns probleminhas de segurança pra ele, que os dois ganham e todo mundo fica feliz. Bem, feito isso, conversa com a esposa dele lá fora, ela fica na horta, e outro cara em uma casa lá ao lado. Cada um vai te dar uma missão diferente pra restaurar a segurança do local. A quest que o cara te dá se baseia em marcar três locais pra construção de torres de guarda. É bem simples, basta ir lá e fincar um banner da Inquisição em cada local. Inclusive tu já pode usar o cavalo que o Danet deu a aproveitar pra chegar nos lugares mais rápido. Pra quem não sabe, basta abrir o menu rápido, com LB barra L1, e invocar o cavalo do além. Tu assovia olha pra trás e ele tá lá, bem tipo Slender. Enfim, após marcar os três locais, tu vai ter que voltar lá pra mesa de guerra, lá em Haven, pra fazer uma missão e agora de fato construir as torres. Chegando lá, como sempre, você pode usar o esqueminha de avançar o relógio do sistema pra acabar logo a missão. É uma daquelas missões onde você de fato não vai participar, só manda alguém pra fazer, então você pode usar o esqueminha do reloginho. E pronto, assim que construir as torres, tá completa a quest. Já a quest que a esposa do Danet te dá é diferente, ela se baseia em matar um demônio que tá no comando de uma Alcateia, então direto um lobo endemoniado vai lá na fazenda atacar os animais. Então ela te pede pra matar, resolver esse problema, ver o que tá acontecendo, porque que esses lobos tão atacando a fazenda com tanta frequência. E o objetivo em si é simples, né, vai ter um ponto marcado no mapa, é basicamente o local onde o demônio tá se escondendo, chega lá, mata o demônio, mata os lobos e pronto. Feito as duas quests, volta pra fazenda, conversa com a esposa dele, conversa com o cara da casa, termina de completar certinho as quests e conversa de volta com o Danet. Nisso ele vai te agradecer, vai dizer que mudou bastante a segurança, também mais bacana, né, ao redor da fazenda. E finalmente vai se oferecer pra entrar na Inquisição. A Seite, se eu não me engano, precisa da Cassandra na conversa, eu não tenho certeza, mas enfim. Recrutando ele pra Inquisição, ele vai lá pra Haven, manja aquele estábulzinho onde ficam seus cavalos, pois ele vai lá pro lado e com o Danet lá, você pode agora comprar cavalos, né. Vai ter uma plaquinha com a opção comprar e vender e lá você vai comprar mais um monte de montaria, seja cavalo, seja metade dragão, metade cavalo, seja alço, sei lá. Bem bacana e bem útil. E bem, agora que tu não tá mais a pé, é provável que ao vagabundar pelos mapas por aí, vai dar de cara com um monte de objeto estranho, tipo crânios com lentes onde arrolar por ele, pode marcar pontos específicos, pontos brilhantes no mapa. O nome desse objeto é Ocularum, não tenho certeza se eu pronunciei isso certo, mas enfim. Acontece que esses pontinhos que você marca no chão e brilham são pedrinhas especiais. E apesar de ser marcado no jogo como algo colecionável, ela tem sim um uso, vocês vão ver qual é o uso agorinha. Bem, após marcar e coletar uma quantidade determinada dessas pedrinhas, vai ser desbloqueado mais uma operação lá na mesa de guerra, lá em Haven. Então você voa pra lá e você vai ver que essa operação é um mapa a ser desbloqueado. O nome dele é Forbidden Oasis, né. O Oasis Proibido. É um mapinha relativamente pequeno e bonito pra caralho, inclusive, e ao extremo norte dele vai ter um templo pra tu entrar. E é aqui nesse templo onde tu vai usar as predinhas. Note que tem três portas trancadas de três elementos diferentes adentro, né. Fogo, gelo e floresta. No caso dos elementos do jogo Spirit. E no meio de cada uma vai ter um desenho cheio de bolinhas. Essas bolinhas são a quantidade de pedras necessárias pra abrir a porta. Esse templo é basicamente um local onde você vai explorar aos poucos, entendeu, abrindo uma porta nova de templos em tempos. Basicamente todos os mapas do jogo, incluindo o próprio Oasis, tem esses ocularons, né, essas caveiras que tu pode pegar essas pedrinhas. Então fica de olho, sempre que vê um ocularon, você dá uma olhada, pega as pedrinhas, vai juntando as pedrinhas e de tempos em tempos você vai visitar aqui o templo pra abrir mais portas. Bem, cada segmento de porta, de cada elemento diferente, tem três salas até chegar na última. E é claro, a última sala de cada elemento vai ter um item especial relacionado a esse elemento. Então vale a pena sempre visitar aqui pra ver o que tem de novo. Eu acho bem interessante esse conceito, saca, de um templo, de uma dungeon que você vai ter que explorar aos poucos, eu acho isso bem bacana. E agora por último temos outro item constante em mapas, né, os astrários. Essa parada aqui, todo mapa tem três desse e ao interagir com ele vai abrir um minigame, né, onde o objetivo é formar aquele desenho do canto da tela sem passar uma linha por cima da outra. Bem provável já tenha jogado algo parecido no celular, tem um monte de joguinho assim pra dispositivo móvel. Eu acho bem bacana, não é tão difícil, porém o outro vai te deixar pensando um bocado pra resolver. E bem, como dito, após resolver os três astrários de um mapa, uma dungeon secreta é aberta em algum ponto com um monte de loot raro e único. Então também é o tipo de coisa que vale a pena ficar de olho, até porque agora que tu sabe disso, dá pra explorar alguns mapas menores, né, bem rápido, só pra pegar o tesouro da dungeon dos astrários. E mano, vai por mim, isso vai te dar uma vantagem absurda. Então mesmo tu sendo iniciante, mesmo começando agora a jogar, fica de olho nesse tipo de coletável, nesse tipo de coisa que isso pode dar uma vantagem absurda no jogo. Então entrou em um mapa, já monta no seu cavalo e começa a explorar ele o mais rápido possível, pra desbloquear o máximo de ocular ou miastrários possíveis. Bem bacana. Enfim, por hoje é só, meu objetivo, né, começando o main de Dragon Age Inquisition, era só explicar um monte de coisa básica que geralmente os jogadores topam no início do jogo e boiam, e isso é completamente normal. Espero que eu tenha conseguido ajudar. Como sempre, não esquece de dar uma olhada no site de Kinguin, a loja de keys parceira do canal, esse negócio é top lá. O link tá na descrição, inclusive o link do primeiro capítulo desta série. E é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima. E aí